A União de Freguesias de Apulia e Fão, presidida por Luís Peixoto, apresentou junto ao mar em Apulia a Festa Gastronómica e a Festa do Marisco. Como acontece todos os anos, a Festa Gastronómica e a Festa do Marisco apresentam novidades e Luís Peixoto fala-nos sobre tudo o que se vai passar. Apulia e Fão vão acolher dois eventos... São três semanas... Não é simultâneo... Não é simultâneo, o objeto de eventos é que não seja simultâneo, porque senão não fazia sentido, sobretudo ainda por cima sendo a mesma freguesia. Portanto, do 31 a 5 temos a Apulia, Fão arranca no dia 8 e termina no dia 17. Portanto, seis dias para Apulia e dez dias consecutivos para Fão. São eventos que se complementam, são eventos que se complementam. Olha bem, isto é uma União de Freguesias, que está assim desde que alguém teve uma ideia genial, que para mim foi uma ideia muito parva, mas está assim, portanto as Freguesias estão unidas. Quando elas não estavam unidas, estes eventos existiam, chegava a haver alturas em que quase havia uma simultaneidade, não fazia sentido. Portanto, e nós aqui, como gestores únicos dos mesmos, fazemos questão... Este formato, acontece pela primeira vez, este ano? Não, já o ano passado aconteceu, portanto desviados no tempo e complementares. Aqui em Apulia temos o peixinho, ou seja, temos produtos, pratos variados, quer de carne, quer de peixe. Em Fão, claramente de marisco, portanto são questões que se complementam e que não se sobrepõem. O ano passado fez a referência em relação à Apulia que ia mudar, porque o ano passado foi simples espectador. Este ano que iriam haver mudanças. Quais foram as mudanças ou quais são aquelas que se vão proceder? Portanto, as mudanças que ocorreram e que já são visíveis neste momento é, mudámos de sítio. Portanto, passámos para a parte de cima da Colónia, uma parte muito mais alta, ampla, sobrancelha sobre o mar. O que é que isto permite? Permite, por um lado, temos mais estacionamento, porque a tenda, nos anos anteriores, ocupava lugar de estacionamento, bastante estacionamento, portanto, temos mais estacionamento e temos um espaço muito mais amplo, tanto para quem trabalha, portanto, permite uma maior arrumação, porque a área é muito maior, e assim como quem está a saborear os pratos e as refeições, quem está ali a conviver, porque é mais amplo e mais, não diria luxuoso, mas mais cómodo, porque já não é um piso, já não é solão, já não é um estrado a toda a área e o facto de estar num local sobrancelho, vemos o mar, portanto, é bom ao fim do dia, é uma tenda enorme, mas com duas partes transparentes. E quanto a pratos, novidades? Pratos, novidades, tem que se perguntar aí ao pessoal da restauração, mas eu já o desafiei, porque agora, quer se queira, quer não, temos um prato no concelho que devemos dinamizar, que é o povo da pedra, certo? Portanto, eu já o desafiei, aliás, é um desafio que eu tenho vindo a fazer às associações da Polé, é que se identifiquem cada uma delas com um prato, e isso é o que vai fazer com que as pessoas se aproximem mais do evento, esse é o objetivo. Fão temos identificado o marisco, a Polé tem que identificar cada associação com o seu prato de característica. E a novidade em fogo, tem a ver com o estacionamento? Porque é uma lacuna que nós tínhamos, e queremos ver como funciona. Neste primeiro ano pode não funcionar como nós queremos, mas vamos insistir. É uma questão de hábitos. As pessoas estão bom a se habituar que não têm que estacionar em cima de um evento para ir ao evento. Sabendo que tem um autocarro a passar cada 10 minutos a circular, o autocarro é gratuito para quem pagou o estacionamento, que é um erro. Portanto, é o típico estacionamento, está mais afastado, está reservado, está guardado. E eu, querendo dirigir uma fã, sei que tenho estacionamento. Está anunciado, sei que tenho estacionamento. Por outro lado, outra forma de promoção. Estamos a apostar bastante na promoção, quer na rádio, alguns de vocês conhecem, quer nos jornais, alguns de vocês conhecem. E agora criamos esta caneca gigante, que vai estar posta junto à Estrada Nacional, ali à saída da ponte. Portanto, é algo que é sempre atrativo, não é? E vai lá estar diariamente. Depois, ao final do dia, recolhe para a festa do marisco, e vai servir para aquilo que está a servir agora, para tirarem mais fotografias. O que são as suas travas? Os dois eventos. O evento da Púlia é um evento que se alonga. Sobretudo ao fim de semana, mais a partir do meio-dia. É um evento relacionado com a praia. As pessoas estão a apanhar sol e vão beber uma cirurgia e ter que comer um camarão ou comer um polvito cortado e tal. Mas eu, contando com mil pessoas por dia, aproximadamente, entre 500 a mil, mais ou menos, por dia, em Apúlia, depois estamos a falar de 7 ou 8 mil pessoas. Em Fão, é uma coisa muito maior. Em Fão, pelo menos 3 mil pessoas temos por dia. Em Fão, podemos vir a ter, entre 3 mil e 500 a 4 mil pessoas, 40 mil pessoas, 45 mil pessoas nos 10 dias. Presidente, falando de investimento, quanto é que a Junta investe nestes dois certamos gastronómicos? E se esse investimento sai na totalidade do Orçamento da Junta de Freguesia, ou o município de Esposene também compartilha nas despesas, porque, quer queramos ou não, este é um evento do Conselho de Esposene? Este é um evento do Conselho de Esposene e temos que agradecer ao município de Esposene, porque os consumos de água e energia elétrica são suportados integralmente pelo município de Esposene. Portanto, isso já é uma grande ajuda. Inclusive, tivemos que fazer ali umas infraestruturações na colónia para alojá-la à tenda, infraestruturas ao nível das águas residuais, integralmente pagas por nós, mas depois as ligações têm que ser suportadas pelo Esposene da Bento, portanto, esse apoio é fundamental. Agora, neste momento em Apulha tivemos um investimento maior, pelo facto de termos o estrado e aquela zona, portanto, é um investimento de mais 6 mil euros, aproximadamente, em relação ao que já era o orçamento. O orçamento da Apulha vai rondar os 26 mil euros, aproximadamente, o orçamento da Infão passa aos 100 mil, 110 mil euros, são orçamentos totalmente diferentes, uma proporção 1 para 5, mas são orçamentos que nós gostaríamos que os eventos os cobrissem, portanto, aquilo que são os gastos tem que ser o retorno. E, em Fão, esse retorno acontece e eu quero garantí-lo, ano após ano, quero que a Apulha também o consiga. A mensagem é a típica mensagem de quem já me conhece, portanto, a Apulha temos peixinho fresco, temos robalo, temos o polubinho, temos também o bacalhau, que não é propriamente fresco, mas é o bacalhau como os portugueses gostam, portanto, é um evento mais desjustificado, são jornadas gastronómicas e seguramente que serão bem recebidos, há higiene, há segurança, temos planos de emergência, portanto, são pessoas já com experiência, já vai na 11ª edição, portanto, não colocamos nada ao caso. Para além disso, em Fão, temos o marisco, sempre fresco, sempre servido na hora, sempre, digamos, os fornecedores estão ali naquele instante com as suas cabinas frigoríficas a fornecer o evento, são toneladas de marisco, são toneladas de mexilhão que ali estão, portanto, quem gostar de marisco sabe que pode vir a Fão, aliás, vai na 19ª edição, para o ano, teremos a 20ª edição, portanto, é um evento já consolidado, é um evento que, com muita antecipação, as pessoas perguntam-nos quando é que começa e, claro, depois que temos a parte da degustação, em que temos as clarinhas, temos os folhadinhos e agora estes dois doces novos que eu falei, portanto, os cabalinhos de Fão, que são doces, que saíram de um outro evento que nós organizamos, que é o Festival da Xila, em novembro e que já começam a ter nome, aliás, já há encomendas para fora desse doce. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho